Quantas vezes eu pedi Hoje estás triste chorando Sem ter alguém para amar Meu bem, onde estarás? Meu bem, onde estarás? A noite se aproximando O dia não tá da raia Eu sozinho te esperando Não vejo você chegar Agora estou pensando Meu bem, onde estarás? Agora estou pensando Meu bem, onde estarás? Meu bem, onde estarás? Meu bem, onde estarás? Agora estou pensando Meu bem, onde estarás? Agora estou pensando Meu bem, onde estarás? 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 Obrigado.